O Dom Sebastião pergunta aqui num superchat. O general Heleno não foi encontrado para falar sobre a prótese peniana. Será que vai sair a CPI do Palmolão? O que é preciso para essa gente ser presa? É, as piadas são velocidade de fábrica aqui. Gisele, porque o que que isso aí mostra? Que as Forças Armadas, particularmente o Exército, elas perderam a preocupação com a própria imagem. Estão se lixando para o que as pessoas vão pensar, vão dizer. Isso está se prestando a piada, está se prestando ao deboche. Com razão. Agora, é uma situação mais dramática do que meramente algo risível e que seja objeto de deboche, porque isso envolve dinheiro público, isso envolve moralidade administrativa. E nós temos que lembrar, os militares são sempre os primeiros a apontar o dedo para dizer que alguém é corrupto. Deram um golpe em 64. né, é, 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 com base no binômio, né, subversão, comunismo e corrupção, né. Perseguiram pessoas com base em inexistente corrupção. Então, são os moralistas da nação e que cometem as maiores imoralidades e que fica por isso mesmo. São uma casta que não sabem hoje que papel prestam ao povo brasileiro. para que que servem as forças armadas hoje? Para cuidar da soberania nacional. Esse é o papel deles. O Brasil não tem contencioso militar com ninguém. O papel fundamental das forças armadas brasileiras deve ser a preservação da soberania nacional. Eles são os primeiros a vilipendiar a soberania que está acontecendo no Amazonas hoje, em outras partes do território nacional. Demitindo mineração de empresas estrangeiras em terras indígenas. Enfim, eles têm contas a prestar à nação brasileira. Isso é uma vergonha. E no governo Bolsonaro, não é que só no governo Bolsonaro aconteça isso, mas deixa correr frouxo, como se diz vulgarmente. Vadir, que efeito você acha que isso tem na eleição para o Bolsonaro? Porque ele usa os militares de escudo, por exemplo, para trazer credibilidade para o processo eleitoral. Ele fala assim, não, os militares vão estar lá no TSE meio que fiscalizando. Não, o vice dele, segundo ele, tem 90% de chance de ser um militar, que é o Braga Neto, mais um militar como ele, assim como foi também no primeiro mandato. Você acha que isso vai fazer com que abale essa relação? Ou como é que fica a correlação de forças aí? Eu acho que na campanha eleitoral nós temos que explorar muito isso. Nós temos que mostrar o processo eleitoral, ele tem esse efeito salutar, porque ele concentra no período em que está se desenrolando a possibilidade de amplos debates e de relatar fatos que normalmente, por conveniência ou não, a grande mídia não explora, não trata da maneira que deveria tratar. Nós devemos utilizar o nosso programa eleitoral, o nosso horário eleitoral, para mostrar essas coisas ao povo brasileiro. oito mil boquinhas, oito mil cargos, nem a ditadura preencheu na administração pública tantos cargos como no governo Bolsonaro se preencheu. Oito mil cargos de comissão, oito mil boquinhas, e o povo aí na penúria, isso tem que ser mostrado. É assim que se começa a conscientizar as pessoas, para mostrar, está aí, no que que Bolsonaro se esfora. Dizendo que as forças armadas são pilar da moralidade da nação. Isso é mentira, não são, nunca foram, nunca foram.